Bom dia pra você que acabou de acordar, aqui quem fala é o Kel. Ou pra você que nem foi dormir ainda, aqui quem fala é a Laura. Hoje nós vamos assistir juntos aqui no Kel React, a origem de todos os memes. Do canal Davy e Johnny. Play. Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Sabemos que esse canal está virando uma fábrica de memes. Então vamos relembrar a origem dos memes do canal. Logo no primeiro vídeo do canal, surge o primeiro meme. Bacana. Por enquanto tá tudo tranquilo. Ah, aqui ó. Muito bem. Por enquanto tá tudo tranquilo. Vamos lá, calma. Ai garoto, filha da puta. Puta que pariu. Arrombado. Tranquilíssimo. Por enquanto, por enquanto tá tudo tranquilo. Não, não. Deu não, deu. Ah, arregou. Ai, colecionador também. Por enquanto tá tudo tranquilo. O que aconteceu com essas pessoas, galera? Dá umas pirinhas aí, pô, pra eles. Vou te falar que eu não sei. Eu não quero saber, galera. Por enquanto tá tudo tranquilo. A maioria das vezes os memes são criados por acidente. Porra, acidente! Que porra é essa? Esse meme não é nosso, não. Agora vamos ver a origem do nome Dava Jonas. Ah, eu posso fazer o custo? Eu posso criar? Ah, o Dava Jonas. Tá, me dá o único cara. Ah, não. Eu posso criar um aqui. Ah, eu posso tirar a foto. Vamos tirar a foto, então. Não, não, não. Não permiti. Vamos tirar a foto. Vamos tirar a foto. Então, vou fazer a minha cara aqui. Pô, não dá pra ajeitar esse olho. Meu olho não é tão afastado assim, né? Tá bom. Deixa aqui assim, então. Tá. Beleza. Próximo. Pegou no queixo, Gui. Ah, dá pra ajeitar? Isso, pronto. Agora sim. Isso. Touch name to name fighter. Tá. É, Davi... 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 Cadê? Por isso que ficou Davi Jones. Tá certo. Tá revendo. O que é essa merda, fraco? Davi Jones... Davi Jones o quê, rapaz? Davi Jones... Qual é? É ele que surgiu aí, hein? Ah, foda-se. Vai de Davi Jones mesmo, vai. Show do mundo forma Davi Jones. Que aparece poucas vezes no canal. Todo mundo. Davi Jones. Davi Jones. Nossa, que desgraçado. Vamos relembrar como surgiu esse meme. Não lembro dele. Beleza, uma badia, tô vendo. Acho que pegou, hein? Oi, Davi Jones. Oi, tchau. Zepp Lintra. Ô, Caio, você matou a vida? Eu matei uma, mas... Puta. Oi, Davi Jones. Oi, Davi Jones. Oi, Davi Jones. Tchau. O poder supremo de todos. Toma, pimba, 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 toma. Pimba. Pimba, 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 pimba. Nossa! Eu que tomei o pimba agora. Toma, pimba, 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 toma. Esse é o jogo do pimba, moleque. É só pimbada. É só pimbada. Não tem origem. Pimbada, pimbada. Pimbada. Vai cair o teto? Vai cair o teto, meu Deus. Pimba, pimba, pimba. Epa, meu Deus. É de pimba. É, amiguinhos, não sabemos a origem do pimba. Existem algumas coisas supremas que não podem ser compreendidas. Agora vamos ver o zum 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 e o tec-tec-te-churguer. Tá bom, vamos para a próxima cena, sei lá. Capoeira mata um Caraca ele mandou muito Capoeira mata um Capoeira mata um É o número 1, ó Aí? Se liga Tec tec churuga Tec tec churuga Tec tec churuga Tec tec churuga Ó o bichão até parou já Tec tec churuga Tec tec churuga Tec tec churuga Tec tec churuga Essa faca é braba Ó tem um negócio ali, o que é aquilo? Sai, sai, sai Bate aqui, o que é isso aqui? Ih, peguei a faca Peguei a faca maluca Essa é a faca Sai Com as armas o ódio é maior Com as armas o negócio fica doido Ó aqui ó a faca, essa faca é braba Essa faca é braba Pimba Esse é o melhor vídeo Pimba Quando o jogo é muito bom Mandamos aquele Aí, esse jogo é maneirão em Tu viu ali que o pato abriu as pernas né? Bem louco É empolgante Pegando o jeito com o pato Prender Terminei Tá, o que eu ganhei? Ah esse jogo é maneirão em Não, será que não? Morre não? Sai Não, ah cara, não dá pra morrer não Olha só seu pato de merda Acabou a munição cara Pega a tampa aí, viado Filho da puta Ah esse jogo é maneirão em Tem um lugar que tá aparecendo minhas balas? Não tem né? Pimba Filho da puta Tá vai 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 Pato de graça vai Faz um pato de merda Tá ligado que o pato vai voando Olha que coisa ridículo E morreu Nossa Puta merda Ele morreu muitas vezes ali ó Ai quase Acho que ele tem que vir pro lado de cá Será? Ah não, tá fechado É a hora que você se irrita Olha que porra de jogo Foi esse que eu decidi colocar hoje hein? Meu Deus do céu Não, não, falta só um Ah Chega também né? Vamos esperar que eu não jogue mais um jogo desse aqui Pelo amor de Deus Sugere um jogo decente pra eu jogar E aí amanhã tem mais Ah esse jogo é maneirão em Quem ai gosta de chup chup Adoro Ó muito bem Ó o que que essa arma faz? Ah o slime Slime Farm slime Sei lá Isso não tem cara de arma de bronha? Tipo bota a piroca aqui dentro e ó Chup chup Oi Chup chup Ih rapaz Ó isso aqui chupa mesmo Aí eu vi esse chup chup aqui e já gostei Ó ó ó ó ó Chup 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 Adoro Chup 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 ch isso aí, né? Coca, cocaíra, ok, gente? Crianças. Vamos lá, vamos lá. Eu não quero pegar as drogas. As drogas não fazem bem pro... Pro... Pra quê? Pra vida. Pra memória. Educativa, se vem mesmo. Isso é tudo, amiguinhos. Que esse ano apareça mais memes e a zoeira nunca acabe. Até a próxima, pessoal. Muita gente pediu. Eu devo confessar que eu não assisto muito o David Jones, mas não é por conta do David Jones. Eu até tô assistindo aquele outro canal dele, que é o... Esqueci, o segundo canal dele, que tá indo bem pra caramba, né? Também não acompanho muito. É porque a gente não tá assistindo muito gameplay, na real. A gente tá assistindo muito mais vlog. Tem até tempo que a gente não grava nenhuma gameplay. Nem um react. Vocês podem perceber por isso. Por isso que a gente tá meio des-sintonizado com o gameplay. Mas o vídeo é engraçado, fica engraçado. É legal você ver a origem de todos os memes. Pegar, tipo, o trabalho dele todinho. Sim. Acho que foi só do ano, né? Acho que foi só do ano. Mas ele falou do primeiro vídeo do canal, né? Sim. Não sei. Acho que foi só do ano. Parece que foi no período de um ano. Não, acho que foi mais. Será? Ser todos os memes. Não, mas o David Jones é dinossaurosão. O Dabajones. Eu só ouvia Dabajones. Eu só ouvia Dabajones. Bom, se você gostou do Resta Life, se inscreve no canal. Um beijinho pra você. E até a próxima. Tchau, tchau.